O vídeo de hoje é oferecido pelo curso de desenvolvimento de games da Dunk Code. Nele você vai aprender a usar engines como a Unity e a Game Maker e vai conseguir criar os seus próprios games com total independência. É só clicar no link na descrição e conferir o curso, beleza? God of War Ragnarok tá pra se lançar e tá claro pra ser um dos maiores jogos do ano, um dos mais aguardados da geração e que com certeza tá todo mundo muito ansioso pra poder botar as mãos nos próximos dias. Entre diversas novidades, né, com a nova campanha que a gente vai poder explorar com o Kratos e o Atreus e é claro, né, os novos inimigos que a gente vai poder combater, que inclusive traz ali, né, batalha com o Thor, batalha com potencialmente Odin e um monte de outros personagens incríveis durante o Ragnarok. Novas outras novidades estão sendo implementadas ao jogo, como mudança de cenários, novas habilidades, novos meios de se locomover, novos sistemas de puzzle e também algumas novas opções de acessibilidade. Recentemente a Santa Mônica divulgou que são mais de 70 features e opções de acessibilidade pra poder deixar God of War Ragnarok bem maleável pra qualquer tipo de gamer. E tem uma em específico que a galera tá lá debatendo nas redes sociais que eu acho que é até válido da gente debater aqui na central, né, que é a clássica dificuldade entre jogos, dificuldade no mundo dos games. Lembra quando a galera fica aí zoando jornalista que fica pedindo modo fácil em jogos da From Software, em Souls-like? Ah, tem que ter um modo easy no Other Ring, tem que ter um modo easy no Sekiro, tem que ter um modo easy no Dark Souls. Bem, algo semelhante está rolando aqui no God of War por meio das boss fights. Agora, em God of War Ragnarok, você vai ter a opção de ativar checkpoints durante uma batalha com o chefe. Então, tirou metade da vida do chefe, vai ativar o checkpoint e se você morrer, agora você volta pra metade da batalha não tendo que tirar toda a vida do chefe. E é claro, isso tá tendo opiniões controversas em alguns gamers que apoiam a iniciativa, acham ela uma ideia legal e outros que não curtem ela. De qualquer maneira, acho que tá na hora da gente debater, ver alguns pontos, dar a nossa opinião e é claro, passar essas informações pra vocês. Galera, quem falou com vocês é o Lion da Central e agora é o Watch, a gente quer debater isso com vocês e é claro, dar a nossa perspectiva. Então, antes de mais nada, eu convido você que tá assistindo este vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações sem você não perder nenhuma novidade do mundo dos games. A gente posta dois vídeos por dia, um a meio-dia, outra às sete da noite, então clique no sininho pra não perder nada. E se você quiser acompanhar mais do nosso trabalho, se inscreva nos nossos canais pessoais. O canal do Lion, o canal do iTunes, os links estão na descrição do vídeo. Olha, eu acho esse assunto extremamente relevante, né? Porque se a gente for parar pra analisar, antigamente os jogos eram extremamente mais difíceis. extremamente mais difíceis. Tinha jogos que quando eu era pequeno eu jogava, eu desistia, porque eu não conseguia passar, simplesmente não conseguia. E ao longo do tempo a gente veio tendo muito mais acessibilidade, digamos assim, jogos ficando cada vez mais... A galera fala, né? Nutelinha, né? Mas tem jogos que não foram feitos pra serem fáceis, né? Se a gente for comparar, por exemplo, um God of War com os jogos da From Software, a gente tem uma grande diferença aí. Porque os jogos da From Software não tem dificuldades pra mudar, você vai ter que passar o jogo naquela dificuldade que eles criaram. É a identidade do estúdio, foi como eles fizeram. Só que diferente de God of War, você jogou o último God of War? Ela jogou, né? Com certeza. Você viu que você tem ali quatro opções de dificuldades pra escolher. Você tem o modo jornalista, quer dizer, modo easy. Você tem o modo normal. Você tem o modo hard. E tem o modo quero God of War, que é tipo o modo mais pica, tá ligado? Você vai ter que ter um reflexo fodido. Então, querendo ou não, o God of War já tem um modo easy. O God of War já tem opções pra você que quer jogar. Então é aí que vem a discussão. Será que mais opções ainda são bem-vindas pra God of War? Será que isso é injusto com a comunidade que quer um jogo difícil? Esse é o debate que tá tendo aí na internet. Exatamente. E isso daqui é um debate que é importante porque não só tá relacionado ao God of War Ragnar, que é um dos jogos mais esperados do ano, um dos jogos mais importantes e mais populares do ano. Mas isso daqui também tá atrelado à cultura de videogames em geral, né? Você falou muito bem que, por exemplo, os jogos antigamente eram muito mais difíceis, né? E eram difíceis em diversos aspectos. Não tinha tutorial, não explicava porra nenhuma. Os inimigos eram roubados e te matavam em um hit. Você morreu, você começava do zero. E antigamente você começava não do começo da fase, você começava do começo do jogo. Tipo, Sonic. Já jogou o Sonic Raiz, o primeiro Sonic? Você morreu, meu amigo. Você começa do zero da fase em... Foda-se. Então assim, eram difíceis. E aí fica aquela questão. É pra jogos serem difíceis? São jogos raízes? Ou aquilo era um produto da época? Isso é uma coisa boa ou isso é uma coisa ruim? A gente vê que nos últimos anos os jogos começaram a trazer cada vez mais features, cada vez mais opções de acessibilidade e de facilidade pros jogos que mudaram por completa maneira que a gente consome videogame. Os checkpoints, os pontos de salvamento, são algo que mudaram por completa a indústria. Não existia isso há 20, 30, 40 anos atrás. Hoje é padrão, todo jogo tem checkpoint. Sistema de salvamento manual. Não tinha isso basicamente. Sistemas de vida extra. Não tinha isso antigamente. Diversas opções foram adicionadas e se transformaram em padrão ao longo dos anos, coisa que não existia há muitos anos. Só que aí, de novo, eu trago a questão. Elas não existiam porque não era um conceito legal, porque não é uma ideia boa, porque não é videogame de verdade, ou é um produto da sua época? Veja bem, o que eu quero trazer aqui é o seguinte. Hoje a gente vive em uma geração em que quase tudo pode ser feito no videogame. Claro que a gente tem algumas limitações gráficas e de processamento. Mas, cara, quase tudo que você imaginar dá pra fazer. Quer fazer um dragão? Faz. Quer controlar o dragão? Controla. Quer construir uma cidade manualmente? Você pode. Quer construir um sistema ali de carros simulados? Dá pra fazer. Tudo hoje dá pra fazer no videogame. Não dava pra fazer isso na época do Mario, na época do Sonic. Não dava pra fazer isso na época do primeiro Gran Turismo com qualidade. Mas hoje podemos fazer o que a gente quiser. E, parando pra analisar, eu entendo o conceito de evolução. Porque o que acontece? Às vezes, a galera da SEGA, às vezes a galera da Nintendo, queria ter botado um sistema de checkpoints ali no Mario e no Sonic. Às vezes eles queriam botar um save manual. Às vezes eles queriam botar alguma feature a mais pra facilitar o jogo. Mas, primeiro, o jogo não tinha capacidade gráfica na época. Os caras não conseguiam sequer fazer isso acontecer. E, segundo, esses jogos mais antigos eram da época do fliperama. Os jogos de fliperama eram feitos pra você gastar uma grana, não conseguir jogar tudo, morrer que nem um arrombado e voltar do começo da fase, do começo do jogo. Lembra? Pra gastar mais dinheiro. Os primeiros portes de consoles eram jogos de fliperama rodando na sua televisão. Eles tinham vidas infinitas, você não tinha que gastar dinheiro a cada vez que você morre. Mas, eles ainda tinham aquele sistema clássico de é pra ser difícil pra você morrer e começar do zero. Ao longo dos anos, como a gente se acostumou com os consoles e os fliperamas morreram, os games mudaram por completo. Hoje, os games são muito mais confortáveis, maleáveis, é pra você ter uma experiência constante, você nunca começar do zero. Tanto é que brotou um novo gênero, né? Que é o atual Roguelite. Você morre e você tem que começar tudo do zero, mas tem um certo tipo de progressão. Você aprendeu um pouco a fase, você aprendeu o boss. É pra você morrer. Mas não é pra você morrer pra gastar dinheiro, que nem era nos arcades. É pra você morrer pra você aprender o jogo. Então, criou-se até um subgênero, tá ligado? Ele criou-se um novo tipo de jogo baseado nesse conceito. Mas, os jogos evoluíram. Então, até um certo ponto, eu compreendo e eu aceito, eu acho que é um fato, tá? Acessibilidade e novas opções é uma coisa inevitável e é uma coisa boa. Porque melhora a experiência do usuário. Melhora a maneira que a gente consome o jogo e melhora a maneira que os jogos são desenvolvidos. Porém, chega um certo ponto em que a acessibilidade de opção, eu acho que pode ser uma coisa negativa pro jogo. Como é o caso, por exemplo, dos jogos da From Software. Não tem um exemplo melhor pra dar, pessoal. Os jogos da From Software não são feitos pra serem desafiadores? Pra serem extremamente complicados e demandarem o máximo do nível de conhecimento do jogo pra você passar cada boss fight, cada desafio? Sim. É a visão da From Software. É a visão dos desenvolvedores japoneses. Então, quando me vem um jornalistazinho que não sabe fazer o tutorial do Cuphead e fala, o jogo tem que ter modo easy, cadê a acessibilidade? Tem que pensar nas criancinhas. Quando me vem um arrombado desses, eu só consigo imaginar, por favor, cala a sua boca que você não faz ideia do que você tá fazendo. Por quê? Se o jogo é para ser difícil e o objetivo dele é ser complicado e é ser desafiador, eu compreendo que ele não deve sofrer mudanças baseado em choro externo, baseado em feedback de jornalista e baseado, inclusive, em feedback de alguns gamers. Porque tem muito gamer que também acha que tem que ter modo easy no Elden Ring, né? Não é só jornalista, é gamer também. Mas eu acho que até esses gamers têm que ser ignorados nesse aspecto porque o jogo é feito para ser difícil. E se o jogo não é pra você, tudo bem. Eu não sou um cara de Elden Ring. Eu nunca joguei Elden Ring. Eu nunca joguei Dark Souls. Eu nunca joguei esses jogos porque não é pra mim. e eu respeito. Mas você não quer que mude pra você, né? Exato. Mas eu não quero que mude. Eu quero que seja difícil porque se a galera se diverte com isso, maravilhoso. E eu não quero estragar a experiência da galera que curte isso pra ficar Nutelina pra mim. Então, essa é a questão. É pra ser difícil? Então seja difícil. Agora, no caso do God of War, eu acho que é o seguinte. A Santa Mônica quer que o jogo seja difícil ou seja acessível? Considerando que já tem mais de 70 opções de acessibilidade e dificuldade, eu acho que é pra ser acessível, eu acho que é pra ser um jogo pra todo mundo e não importa se você é o cara mais tryhard ou o cara mais ocupado em Nutelina que tem que fazer outra coisa na vida além de jogar videogame, é um jogo pra você. Você pode deixar ou ele super fácil ou super difícil. E nesse aspecto, adicionar essa feature faz sentido, né? Mas como eu acredito, eu acho que cada caso é um caso e é por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando vai debater sobre esse tipo de coisa pra não falar asneira que nem muito jornalista faz ator ter direita, saca? Exato. Não, é tipo, é sempre a visão do estúdio. Você pega assim, ó. Santa Mônica, qual que é a visão deles? Queremos fazer um jogo tanto pro cara que quer uma gameplay desafiadora quanto pro cara que só quer ficar na frente ali apertando o botãozinho, andando pra frente e vendo a historinha. Acabou. Essa é a visão deles. Eles querem os dois públicos jogando. Quem que é o público da FromSoftware? É o cara tryhard que quer passar raiva e quer quebrar o controle. Pronto. Simples. Você já tem a grande diferença. Você vai liberar um modo easy no Dark Souls? No Sekiro? Não vai. Por quê? Porque vai estragar o jogo. O jogo foi feito para ser difícil. É uma gameplay desafiadora. É você lutar com cada boss específico e aprender cada movimento dele até você conseguir passar e depois você vai ter o quê? Aquela sensação de eu conseguir. Por isso que muita gente gosta de jogos da From pela dificuldade. Tudo bem. Não dá pra simplesmente dizer que ah, eu não gosto de Dark Souls por causa da história. A história também é boa. A galera gosta. Sekiro também gosta. Então, tipo, são diversos fatores mas o que mais chama a atenção sempre é a dificuldade. É a marca deles. E eles já falaram que não vão mudar isso. Não adianta ficar pedindo. E eles estão certos. É a visão do estúdio. Acabou. A visão da Santa Mônica é outra. Então, você ter um checkpoint no meio de um boss pra uma pessoa que já tá jogando no modo easy qual que é a diferença? O jogo já tá no modo easy. Se tiver essa feature ou não pra você o que que muda? Porcaria nenhuma. Você vai tá jogando lá no Quero God of War na dificuldade mais insana e você não vai ter essa funcionalidade ali presente. Tá ligado? Você não tá colocando ela no jogo pra todo mundo. Então, pra mim, se é opcional acabou aí, velho. Acabou aí a discussão. Bota e dane-se. Mas mudar o que já foi feito com uma visão diferente aí já é outros 500. Aí já é outros 500. Agora, apesar de eu acreditar que é uma liberdade criativa se eles querem que seja acessível tem que ser acessível se eles querem colocar essa feature pra facilitar pra qualquer tipo de gamer eu acho isso um conceito legal já que é a visão original do estúdio já que não é algo que tá sendo forçado por jornalista ou forçado por alguns gamers específicos entretanto eu venho aqui e trago uma perspectiva pra vocês em relação a essa novidade tá? Então, olha só esse recurso é um recurso opcional tá? Você pode ir lá nas opções e por padrão ela vem desligada mas se você sentir necessidade você pode ligar essa feature no God of War tá? E como eu falei chegou na metade da boss fight se você morrer você vai respawnar você vai reviver com o boss com metade da vida pra facilitar a sua vida é um checkpoint no meio da da boss fight certo? apesar disso daqui ser uma feature que facilita a vida e tudo mais eu acredito que apesar de tudo isso não deveria ser padrão em jogo nenhum tá? Eu entendo que é uma feature legal facilita tem galera que tem dificuldade e tal mas no meu conceito na minha perspectiva eu acho que boss fights são para serem difíceis o conceito tá no nome cara boss fights luta com o chefão o conceito de você ter uma luta com o chefão o conceito de você ter uma luta ter um ambiente especial com um inimigo único com sete habilidades únicas que é muito mais desafiador é justamente isso é para ser um desafio é para quebrar o seu momento de gameplay que você tá ali de boas matando os bichinhos passeando no mapa vendo a historinha e você tem o que agora? nossa porra vou virar o boné pra trás fodeu é pra você ser é pra você ser desafiado é pra você morrer é pra você ter um espetáculo visual complexo e falar meu Deus já morri duas três vezes vai ser foda mas ao mesmo tempo que é pra ser isso é pra também te trazer um sentimento de conquista porque quando você pega uma boss fight filha da puta de difícil e passa ela você se sente bem não tem como negar você se sente bem pra cara finalmente passei esse arrombado finalmente eliminei esse boss inclusive muitas das fases mais memoráveis que eu já tive em videogames foram boss fights Returnal todo boss fight de Returnal foi memorável pra mim esse jogo não é de Deus não as boss fights do God of War 3 mesmo cada vez que você luta com um deus lá é memorável pra caralho é incrível é sensacional jogo que nem tem nada a ver com boss fights tipo Metal Gear Solid 5 jogo de stealth cara no Metal Gear você luta contra o Metal Gear em si tipo o mecha gigante lá do caralho tem míssil tem metralhadora tem espada é extremamente você morre em dois tapas você morre em dois tapas e você tem a noção que você consegue derrubar essa porra você derruba lá o Megazord do caralho jogando com o Snake cara quando eu joguei Metal Gear e lutei com o Metal Gear em si pela primeira vez eu apanhei que nem uma cadela eu me fudi várias vezes mas quando você consegue derrotar ele você fala caralho eu derrubei o Megazord foda-se tá ligado então todo jogo todo jogo que tem algum aspecto de boss fight eu vejo isso como uma coisa positiva é para testar o seu nível de habilidade é para forçar você a ser melhor é para forçar você a ter uma experiência que tira você da sua zona de conforto e o que a gente tá vendo aqui agora com o God of War é o que? colocar uma zona de conforto no meio do desafio não faz sentido pra mim entendeu? eu acredito que toda boss fight tem que ser desafiadora tem que ser complicada você tem que morrer várias vezes até pegar o jeito e tem que ser assim pra ser memorável porque se for fácil pra que se chama de boss fight? pra que? pra que ser um evento? pra que ter nome no boneco? pra que ser uma coisa diferentona? sendo que é pra ser fácil assim mesmo entende? eu penso nisso não só nesse aspecto que intrinsecamente na minha opinião boss fights são pra ser uma coisa difícil são pra ser desafiadoras mas eu penso também que cara já parou pra imaginar quanto tempo foi gasto por desenvolvedores galera do departamento de artes criativas animadores galera de som galera de lore tudo pra poder fazer um momento específico uma fight específica que é pra ser desafiadora longa única e especial e aí me vem o cidadão e passa em 5 minutos porque botou ali no checkpoint no modo easy é que vários boss em vários jogos tem a questão de várias fases transformações e tal se você coloca checkpoints inclusive tem jogos que fazem isso quando você passa uma parte específica de um boss ele volta daquela parte que você já passou inclusive eu acho assim se eu fosse escolher se eu gostaria de usar essa feature eu não usaria porque eu acho que é um processo que você tem que passar do começo ao fim pra se sentir legal como você citou aí se você ficar passando pouquinho em pouquinho eu acho que perde um pouco da experiência como você citou eu também concordo com isso mas eu não acredito que isso viraria padrão em todos os jogos porque assim como nós outros desenvolvedores também devem pensar a mesma coisa tipo eu não quero que meu jogo seja extremamente fácil apesar de ter lá o modo easy eu acho que o boss ter um checkpoint no meio pode estragar a experiência então pode ser que eles balanceiem o boss pra ele ficar mais fácil mas não com o checkpoint você consegue compreender? então tipo eu acho mais ou menos isso eu acho que essa feature específica não entraria em todos os jogos não viraria padrão exatamente por causa disso mas talvez o modo easy ainda continue olha eu sei que é um tema que vai ter muitas opiniões controversas vai ter a galera que vai apoiar vai ter a galera que não vai curtir vai ter a galera que vai ficar no meio termo eu só sei que de qualquer maneira isso está presente no God of War Ragnar como não foi uma coisa forçada eu acho que faz sentido como é a visão do estúdio ser acessível faz sentido eu só não apoio que tentem meter o bedelho em jogos como Elden Ring em jogos como Dark Souls que são pra serem difíceis e ficam tentando fazer ativismo pra deixar o jogo fácil isso eu não concordo ademais eu também acredito que boss fights são para serem complicadas são para serem desafiadoras e são pra tirar você da zona de conforto sim porque se não tirar você nunca da sua zona de conforto você nunca vai melhorar você nunca vai conseguir novas habilidades você nunca vai progredir nem como um gamer nem como pessoa nem como pessoa porque você precisa de desafios pra superar esses desafios e se transformar em uma pessoa melhor mais forte mais inteligente e mais capacitada e nesse aspecto videogames são um ótimo exemplo disso são até uma aula pra ser dada já pensou um game que você nunca morre que você nunca tem problemas e que não acontece nada o que isso agregou pra você pode ter sido divertido pode ter sido relaxante e tal mas agregou alguma coisa você melhorou em algum aspecto não necessariamente então acho que se o jogo tem uma boss fight qualquer que seja essa boss fight tem que ser desafiadora eu acho que não tem que ter checkpointzinho não tem que ter vaselina tem que entrar seco na tua bunda e você tem que tancar essa pica e aprender a contornar ela pra você poder realmente superar esse desafio e ter uma experiência memorável porque se o boss fight é tão fácil de passar quanto qualquer outra fight com um bichinho fraquinho fracote pra que que tem ela? não precisa nem ter saca? enfim acho que cada um vai ter uma opinião sobre esse tema e eu adoraria saber a opinião de vocês aí nos comentários então deixa a sua perspectiva embaixo e bora debater beleza? não se esqueçam também pessoal de se inscrever aqui na central clicar no sininho de notificações se você não perde nenhuma novidade do mundo dos games e também chequem os nossos canais pessoais o canal do Lion o canal do White os links estão na descrição do vídeo enfim muito obrigado pela sua atenção eu espero que vocês tenham um ótimo dia uma boa sorte nos campos de batalha e até mais valeu Música